Fala povo, beleza? Vamos falar aqui hoje sobre um lançamento da Trek, que anunciou as novas rodas Aeolus Pro 37V e Aeolus Pro 49V. Então vinheta e a gente já fala mais sobre isso. Bom, então a Trek anunciou duas novas rodas para ciclismo de estrada. Bom, primeiro, gostaria de fazer uma ressalva, não uma ressalva, um destaque aqui para a questão que eu falei já há um tempo atrás, quando os freios a disco começaram a entrar no ciclismo de estrada. O que acontece? Quando o freio era freio de ferradura, até muito pouco tempo atrás, a pista de frenagem, ou seja, aonde as pastilhas de freio da ferradura pegavam na roda, principalmente nas rodas de carbono, tinham que ter uma construção diferente para aguentar ali atrito, calor, etc, todas essas coisas que eram impostas pela frenagem. Então você tinha que ter uma construção. Então a fibra de carbono tinha que ser mais resistente, com uma construção diferente para aguentar aquela situação extrema da frenagem. Então, quando os freios a disco vieram, mesma coisa que aconteceu com o mountain bike, e a frenagem passou a acontecer próximo do centro da roda, isso fez com que a construção das rodas e a construção dos aros fosse melhorada. Então, a parte da construção do aro em si, do berço da roda, enfim, pôde ser melhorado justamente porque você não precisava mais fazer aquele reforço, enfim, aquelas coisas, por conta da pista de frenagem. Então, isso fez com que várias inovações viessem acontecendo, inclusive uma dessas inovações é justamente o que aconteceu aqui com essa roda da Trek. É, falando em fibra, né? Essa roda, ela vem com o OCLV Next, que é uma fibra de carbono. A fibra de carbono tradicional da Trek é a OCLV, vocês viram a bicicleta que eu recebi deles, a Supercalibre. O carbono da Supercalibre é um OCLV. Então, é uma sigla para a tecnologia de carbono da Trek. E esse Next é uma fibra que utiliza um termoplástico na construção que tem dois objetivos. Um é fazer com que ela absorva mais a vibração do asfalto, ou seja, o carbono em si funciona como um microamortecedor, digamos assim, então a parte de vibração do asfalto absorve melhor nessa roda por conta desse termoplástico que é colocado junto da fibra. E ele tem uma função ecológica também que, de acordo com a Trek, durante o processo construtivo, menos pó de carbono é emitido por conta desse termoplástico. Então, faz com que o processo seja mais limpo, então tem uma pegada ecológica aí também nesse processo de construção dessa fibra OCLV Next. Daí, qual que é o benefício prático para o ciclista do ponto de vista de andar? Justamente isso. É uma roda que funciona como o primeiro sistema de absorção. Quando você anda, por exemplo, com uma bicicleta de alumínio, o alumínio tem menos capacidade de absorção de vibração e trepidação do que o carbono. Então, geralmente, uma bicicleta de carbono, além das questões estéticas, enfim, resistência direcional e tudo mais, mas ela é mais confortável que uma bicicleta de alumínio, de modo geral. Então, ela tem mais conforto justamente porque o carbono absorve melhor a trepidação do que o alumínio. E essa roda, ela tem um plus, digamos assim, um plus a mais, que é justamente essa parte de que ela vai absorver melhor as trepidações já na própria roda. Uma coisa, outra coisa interessante. A largura interna é de 25 milímetros, então, assim, é uma roda bastante larga. Isso faz com que ela acomode melhor pneus mais largos. Por muito tempo, o ciclismo de estrada teve um, assim, uma ideia de que o pneu fino era o pneu mais rápido, né? E que você teria menos área de contato ali e tal. E aí, com o passar do tempo, os estudos foram mostrando que o pneu mais largo, ele, na verdade, além de ser mais confortável, porque você pode utilizar menos pressão de pneu para você ter a mesma resistência ali, então você pode usar uma pressão um pouco mais baixa, e a área de contato acaba ficando menor. Porque o que acontece? Na hora que o pneu começa a deformar lateralmente, e ele chega na borda ali, na lateral do pneu mesmo, ele começa a deformar horizontalmente. E aí acaba que a área de impressão do pneu no chão, ela fica maior porque ela fica mais comprida. Então ela fica meio que em um formato de um, sei lá, de uma ponta de flecha, um negócio assim. Já, ponta de flecha arredondada, né? Não sei que formato pode ser, que gota também não, porque ela fica realmente mais comprida. Já no caso dos pneus mais largos, essa deformação não chega na lateral do pneu. Então ele fica como se fosse um formato de uma moeda, ele fica um formato circular, a área de contato do pneu com o chão, porque ele não começa a deformar no sentido horizontal, para frente e para trás. Então isso faz com que a área de contato no sentido da pedalada fique menor. Então acaba que o pneu é mais rápido do que o pneu mais fino. E aí se descobriu isso, tanto que hoje em dia, basicamente todos os psiquiatras vêm com o pneu de 26 para frente. Então essa bike, ela acomoda muito bem pneus até 28, então realmente acomoda pneus bem mais largos. E principalmente esse berço mais largo, porque se você bota um pneu largo com o berço do pneu fino, a largura interna do aro fina, o pneu ele fica muito amassado embaixo e ele fica meio instável. Então se ele calça de uma forma mais reta, principalmente nas curvas, ela tem menos deformação, isso faz com que a bicicleta fique mais estável e o pneu se acomode melhor nas curvas, enfim. Então a bicicleta fica com um comportamento melhor de um modo geral. E outra coisa interessante também é que ela é fabricada nos Estados Unidos. Numa era de made in China, né? Essas rodas, elas são fabricadas, elas são montadas em Waterloo, que é onde é a sede da Trek, mas os aros são fabricados nos Estados Unidos. Os raios e os bicos, enfim, eles são DT Suisse, e a DT Suisse é uma marca global, enfim, alta compatibilidade, aí no ponto de vista de substituição de raios, etc. O cubo dela é o Rapid Drive 108, 108, que tem 108 pontos de engajamento. O que é isso? Dentro do cubo da roda tem os macaquinhos, né? Que é o que faz aquele barulhinho, na hora que você para de pedalar, que é o que faz a roda livre, que ele faz com que na hora que a roda está girando, na hora que você faz força com o pedal, esses macaquinhos são como se fossem uns ganchos que pegam em pequenas protuberâncias que tem dentro do cubo da roda. E aí isso faz com que você gere a tração na roda. Quando você para de pedalar e a roda gira solta, essas protuberâncias batem nas costas do macaquinho, assim, e aí ele faz esse barulho de crrrrrr na hora que você para de pedalar. Então essa roda tem 108 protuberâncias dessas, ou seja, faz com que assim que você comece a pedalar, ele não tenha praticamente folga nenhuma. Então assim que você começa a dar tração, ele já acha, algum desses macaquinhos já acha alguma dessas 108 protuberâncias, e faz com que a roda responda mais rápido. Então você tem essa questão de responsividade. Esse nome 37V e 49V tem a ver com a altura do perfil. A 37 tem 37 milímetros de profundidade de perfil, ou seja, vai desde a borda do aro até o fundo do aro mesmo. E a 49, exatamente a mesma coisa. A largura externa do aro da 37 é de 31 e da 49 é de 33. Então ela é uma roda mais robusta, mais larga. Vou até fazer uma rápida transcrição aqui do que que fala no site da Trek sobre essas rodas. Então a Aelos Pro 37V. A Aelos Pro 37V é a transição definitiva de disco para bikes de estrada. A construção em carbono termoplástico OCLV Next oferece uma roda mais robusta e resistente que ajuda a amortecer as vibrações para um pedalar mais suave e rápido. Os pares de aro com largura interna de 25 milímetros é otimizado em termos aerodinâmicos, bem como os pneus para estrada e cascalho de maior volume, porque ela também serve para gravel. permitem a rodagem com menor pressão e maior diversão. Já a 49V, eles fazem a seguinte descrição. A Aelos Pro 49V é um upgrade definitivo em termos de disco aerodinâmico para bikes de estrada. A construção em carbono termoplástico OCLV oferece uma roda mais robusta e resistente que ajuda a amortecer as vibrações, ou seja, a mesma descrição dessa primeira parte. E aí na segunda eles falam também o aro de largura interna de 25 milímetros otimizado em termos aerodinâmicos, é projetado para ser o mais rápido com pneus de estrada 700x28, ou seja, ela já é projetada especificamente para os pneus 28 para ter essa aerodinâmica, o maior volume, e permite rodagem e pressões menores para o deslocamento macios, mais rápido e mais confiante. Ou seja, então as duas rodas são muito parecidas, né? Uma tem o perfil um pouco mais profundo e um pouco mais larga também. Então esse é o novo lançamento. Outra questão é a questão justamente do acabamento, que os moldes, o carbono, como é que funciona o processo produtivo de construção de uma peça de carbono? O carbono, ele em estado natural, digamos assim, eles são malhas, né? Ele é como se fosse uma folha de papel. E aí você coloca ele num molde e aí depois você bota esse molde num forno. E aí nesse forno, com o calor, ele endurece e ele vira essa estrutura, depois você tira o molde e fica. Os moldes dessa roda, eles são feitos de a laser. Então eles são moldes com acabamento muito bem feito. Então a roda acaba também ficando com esse acabamento tão bem feito, justamente porque o molde, ele tem todo um cuidado ali na parte de finalização dele. Então como o carbono, ele acompanha cada detalhe do molde, obviamente o acabamento da roda também fica muito bom. Então, bom, é isso. Essa aqui é a notícia que eu queria passar pra vocês sobre esse novo lançamento da Trek. As rodas ficaram muito bonitas. Vou deixar aqui embaixo o link pra que vocês possam conferir preço e etc. E, bom, é isso. Mais uma notícia de lançamento aqui pra vocês. Like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho